Oi minhas lindas, meus amores, bem vindas novamente a mais um tutorial, tava acho que umas duas semanas sem tutorial e tu trouxe um tutorial novo, inédito pra vocês, óbvio, que é de cut crease, com cavo marcado, um semi cut crease e em mim ele ficou totalmente semi cut crease, eu confesso pra vocês que eu apanhei pra fazer essa maquiagem mas também no curso eu apanhei pra fazer na minha colega, eu vou deixar uma foto aqui de como ficou a minha colega no dela também ficou praticamente um semi cut crease, o cut crease ele é uma maquiagem assim que eu também não pago um pau que eu não faço questão de fazer, trouxe aqui no canal pra vocês, pra vocês terem um pouquinho assim uma ideia de como ele é feito entre as, porque em mim ele não dá muito certo gente, eu confesso pra vocês, porque aqui em mim, essa minha pálpebra aqui ela não é super caída, mas isso aqui ó, esse cantinho aqui é caído, não deixa o efeito do cut crease assim muito bonito como é mostrado aí nas redes sociais ela também não é uma maquiagem assim que eu vou confessar pra vocês que não vai ficar bem em todo mundo então não adianta você chegar assim no maquiador e querer aquele cut crease super marcado, maravilhoso, aquela maquiagem super top que pode ser que pelo seu formato de olho não dê certo, às vezes você mesmo sendo jovem, é o que acontece gente tem gente que é jovem, mas tem, tende a ter a pálpebra um pouquinho caída e um pouco enrugadinha então o cut crease já é uma maquiagem que não vai dar certo pra certos tipos de olhos mas pra quem é oriental é uma maquiagem que super dá certo por quê? Porque nós criamos um côncavo o que é de dificuldade pra quem é oriental, tá fazendo a maquiagem porque se cria um côncavo como ele é uma maquiagem de côncavo bem marcada, então pra orientais dá super certo e tem gente que mesmo não sendo oriental dá certo dependendo do tipo de olho, acho que se você tiver um olho grande ou até um olho assim, de olhos salientes, acho que também vai dar certo mas tem olho que não vai dar certo e o cut crease, além de ser muito visado agora ultimamente ele tem voltado sim, porque ele não é uma técnica nova ela é uma técnica que ficou muito famosa nos anos 60 através da modelo Twig eu vou deixar aqui uma foto dela pra vocês pra vocês verem como é uma maquiagem que era de décadas atrás e agora estamos tendo uma reeleitura dela e ela está sendo muito visada e tem muita gente pagando pau eu confesso pra vocês que não é minha maquiagem favorita por esses motivos por no meu olho não dar muito certo e também porque dá trabalho, gente é uma maquiagem muito elaborada então pode ser que... eu vou tentar explicar pra vocês no modo mais fácil mas pode ser que algumas consigam reproduzir e outras não ainda mais eu que isso confirma 100% das minhas suspeitas que eu sou muito mais uma maquiagem bem somada do que essa daqui contudo... ela não é 100% marcada mas ela tende a deixar o côncavo mais marcado dá pra ser... quem pede muito é debutante quem é formando eu não sei se eu faria numa noiva depende muito se a noiva lá não for clássica mesmo se ela for uma noiva fashion se ela quiser, provavelmente dá pra fazer sim, óbvio não, é uma maquiagem feia mas ao mesmo tempo ela é muito artística o que pode acontecer é que como é uma maquiagem, assim, muito datada que ela é de uma certa época como eu falei pra vocês, agora tá tendo uma releitura pode ser que daqui a algum tempo que o cut crease vai que ele vai ser enterrado de novo aí você olha pra sua foto de casamento e vê aquele cut crease e fala puta merda, o que que eu fiz? mas isso é questão de gosto mesmo, gente não é minha maquiagem favorita assim como o olho preto esfumado mas pelo menos o olho preto ele é esfumado então dá certo no meu olho pelo menos, apesar de não ser minha maquiagem favorita então é isso, gente pra não me estender muito nesse vídeo vamos começar o tutorial eu já vou começar com a pele feita de sugestão pra vocês como essa é uma maquiagem, assim, muito elaborada eu resolvi fazer já com a pele feita tudo preparado foi só o olho e boca que eu fiz com vocês eu vou deixar a lista de produtos aqui na descrição dos produtos que eu usei na minha pele então é isso vem comigo ver o tutorial essa maquiagem eu reproduzi com produtinhos acessíveis dessa vez eu usei a paleta da Cruella, da Vult pra ficar aí super fácil pra vocês de reproduzir se vocês conseguirem reproduzir porque mesmo eu formada como eu falei pra vocês no primeiro vídeo eu apanho pra fazer esse tal do cut crease até porque como eu expliquei pra vocês o meu olho ele não tem o formato ideal já expliquei o do olho levantado olho relaxado e dá essa onda aqui marcada que fica super feio vou ser sincera pra vocês sobre as paletas das vilãs eu tô pensando em na última semana de outubro que entra agora que vai ter maquiagem de primavera vai ter outubro rosa vai ter um monte de coisa aí mas eu também tô pensando em fazer o... tutoriais de Halloween com as paletas das vilãs da Vult que eu tenho todos eu tenho da Evil Queen e da... e da Valévola então tô pensando em deixar esses tutoriais pra fazer com essas paletas na última semana de outubro que é Halloween se vocês tiverem outras é só deixar aqui a sua sugestão da caixinha de comentários então eu vou começar essa maquiagem se der certo eu apanhei pra fazer o olho vamos ver se o outro olho dá certo mas é só seguir as mesmas indicações o mesmo caminho pro meu olho direito então deixa eu achar meu pincel aqui na bagunça pincel de côncavo do meu kit da Smiley paleta da Corela da Vult eu não vou passar primer porque esse processo de cut crease vai mais corretivo do que primer em si é o que mais funciona vou começar com o marrom chocolate da paleta pega um pouquinho dá umas batidinhas pra tirar o excesso tira o excesso também um pouquinho no dorso da mão e começa o processo de esfumar pra deixar o efeito marcado eu vou vir com um pincel se eu achar também eu vou vir com um pincel de delinear da Macrylan da linha Gold vou vir com a sombra preta essa daqui e vou passar o pincel mesmo assim eu vou dar vou dar umas batidinhas pra tirar bastante do excesso dessa sombra e eu vou fazer um estilo delineado bem rente ao meu côncavo que é o que dá aí a expressão de o termo de côncavo marcado então eu começo daqui não importa se não ficar muito certinho viu gente aqui pra vocês como ficou eu acho que a Twig fazia isso mesmo fazia um risco e bora lá tá aqui no cut crease e é uma maquiagem muito bizarra agora eu vou vir com o corretivo dessa paletinha aqui da China essa paletinha Xing Ling com um pincel de corretivo eu vou pegar essa cor aqui que é bem clarinha eu vou dar uma esfumada entre esse corretivo e esse lápis preto fazendo uma bem leve esfumada ó pra vocês verem como ficou sem pegar mais sombra eu volto com o mesmo pincel agora eu vou vir com outra sombra aqui da paleta da Cruella tá uma bagunça aqui gente esse lugar onde eu faço maquiagem é super apertado então desculpa se eu me perder aqui um pouco eu vou usar esse tom aqui de champanhe bronze eu sei que é um tom muito bonito de todas as paletas acho que é a da Cruella acho que é a mais versátil acho que é a maioria dos tons que nós usamos e eu vou aplicar esse tom por toda a minha pálpebra móvel agora eu vou ver com o outro pincel de aplicar sombra esse aqui é da minha paleta da Naked 3 mas é um pincel assim normal de aplicar sombra mesmo e eu vou ver com o marrom chocolate de novo esse daqui e eu vou fazer um pouquinho aqui do meu vou tirar o excesso um pouquinho aqui do meu canto interno interno não gente perdão canto externo vou aplicando com batidinhas já estou com a minha pele preparada pode ser que como no outro olho aconteceu a sombra esfarelou um pouco ele caiu aqui aqui abaixo dos olhos mas eu resolvi com um corretivo mesmo porque como é uma maquiagem assim mais como vamos dizer mais elaborada então ia ficar um vídeo ultra mega longo meus vídeos já são costumam ser longos então se eu fizesse a pele junto ia ficar um vídeo ultra mega longo agora voltando com o pincel de delinear da Macrylan agora eu vou vir com um pouquinho mais de sombra e eu vou fazer a ligação aqui do cantinho ó pra vocês verem como ficou com um pincelzinho assim esse pincel aqui normalmente eu uso pra esfumar lápis esse aqui é do meu kit da Six Plus eu vou empurrar esse preto um pouco mais pra dentro por cima do marrom pra ficar meio termo de marrom café pegar mais um pouquinho do preto dessa paleta aqui não é tão pigmentado aí eu vou vir com um pincel de esfumar e esfumar essa transição da sombra clara com o preto já deu pra perceber que esse daqui não ficou tão levantado como esse então pra não ficar os olhos desiguais pra vocês verem gente como essa porcaria aqui é difícil praticamente um esfumado chanfrado porém ao mesmo tempo em que ele é um esfumado ele é um esfumado marcado como eu disse pra vocês agora eu vou vir com um delineador em gel só que eu não vou puxar gatinho porque ele vai meio que fazer essa interligação com esse puxadinho que ficou aqui do lado eu vou usar o da music flower eu já trouxe desse aqui pra vocês na cor marrom esse aqui é o preto meu já tá até acabando já e eu faço o delineado normal aqui do começo na pálpebra até interligar aqui com o puxadinho não precisa ser um delineado tão grosso pode ser um delineado mais fininho pra não ficar aqui tão mal esfumado eu vou voltar com a base que eu usei que foi a Ivory Set da Mary Kay ouvir com o pincelzinho língua de gato mas o língua de gato pra corretivo se eu achar aqui no meio da minha bagunça ó eu usei o pincel que eu usei é o B106 da Macrylan que é um pincelzinho assim com mão de corretivo um pouquinho aqui no dorzinho da mão dorcinha é boa essa palavra no dorso da minha mão fica um risco mais certinho feito esse processo agora eu vou vou aplicar cílios fustiços fiquem atentas que o vídeo de cílios fustiços vai sair na semana que vem se eu não me engano na quinta-feira porque essa semana ainda não dá porque eu vou encerrar o top 5 de batons para o outono e inverno aí outra semana eu entro com outro tema e eu mostro pra vocês como aplicar cílios fustiços então vou fazer esse processo e eu já volto pra falar com vocês feito o processo de cílios fustiços e máscara de cílios também eu vou pegar aqui os cílios que eu usei pra vocês pra vocês verem é esse Stingling mesmo só que esse modelo aqui é bem natural esse aqui eu usei aqui só pra fazer uns testes aí ele é bem natural a câmera vai focar pra vocês e não dá assim tanta diferença porque meus cílios eles já são um pouquinho assim grandes né e esse aqui é só pra dar mais uma encorpada mesmo não faz tanta diferença mas o bom desse é porque pra quem gosta de cílios naturais esses aqui são uma boa pedida e de cola é a mesma a da First Kiss aqui a câmera me deixou aqui na mão pra focar que é essa daqui a cola branca e de máscara de cílios eu usei a da Eudora que é essa daqui que é minha máscara de cílios nacional favorita agora eu vou vir com o processo de passar o lápis o lápis que eu usei foi o da Vult mesmo que é esse lápis madeira que é o tradicional da marca não é meu lápis favorito porque ele não é tão preto e também ele não é prova d'água mas pro tutorial pro tutorial aqui quebra um galho mas também não é o lápis mais ruim que existe vou passar na minha linha d'água e rente a raiz dos cílios depois eu vou dar uma esfumada nesse lápis com esse lápis eu vou usar esse pincel aqui que também uso pra esfumar delineador e com o meu pincel favorito de precisão que é esse daqui da minha paleta da Make de 2 eu vou voltar aqui com a sombra marrom passar abaixo da raiz dos cílios inferiores vou dar batidinhas tirar um pouquinho assim do excesso pra iluminar um pouquinho aqui o cantinho interno eu vou ver com com o pincel com o pincel assim de precisão eu vou ver com essa sombra branca aqui da paleta e eu vou ver bem aqui o cantinho vou passar um pouco vou passar um pouco de máscara também aqui nos cílios inferiores como não sujei esse lado mesmo assim né pra ficar super diferente eu vou vir vou voltar com a paleta de corretivos com o pincel que eu usei aqui o p82 da sigma que é esse daqui ele é de topinho arredondado eu vou ver com com essa daqui com esse corretivo aqui que já tá acabando já já tá nos seus últimos dias de vida pra dar uma iluminada aqui abaixo dá uma iluminada uma acordada assim e olhar já que ele tá tão escuro como eu já tinha passado iluminador eu vou voltar com ele pra reaplicar tá indo tudo aqui meu Deus o iluminador da IS Cosmetics e esse pincelzinho assim que eu sempre aplico só pra reaplicar mesmo o iluminador e de batom eu vou usar indicar aí pra vocês porque ele ainda vende até pouco tempo eu vi que tava vendendo que é o batom da Branquela Sardenta em parceria com a Tracta pra quem não sabe é aqueles batons da Tracta em parceria com os blogs e esse daqui é o da Tracta da blogueira Branquela Sardenta a Liz Branquela eu sigo ela no Instagram acho os swatches dela os mais tops assim de batom só pelo swatch dela pode ser o batom mais feio do mundo você vai lá e compra o batom só por causa daquela boca perfeita aquele swatch perfeito que ela faz ela esse aqui é um vermelho médio eu acho não chega a ser um vermelho muito escuro um é vinho eu não sei muito bem definir mas ela se inspirou no batom que se chama Hux eu não sei pronunciar gente que foi de uma coleção da Rihanna com a MAC mas já foi não vende mais era um batom de edição limitada e ela relançou o batom dela com a Tracta só que a mesma cor só que com um acabamento mais opaco ainda um pouquinho mais mate do que esse daqui esse daqui é um meio termo entre cremoso e mate então eu diria que ele é um semi-mate eu vou aplicar o batom e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final dessa maquiagem o resultado final dessa maquiagem drástica dramática não sei nem definir essa maquiagem ficou assim essa foi a cor de batom que eu escolhi aí pra vocês deve estar aparecendo um pouquinho aqui pessoalmente pra mim eu não sei definir a cor desse batom ele é meio rosado ele é um vermelho meio rosado aí tá aparecendo um pouquinho mais clarinho pra vocês mas o batom que combina com as cores de sombra que eu usei porque as cores que eu usei foram totalmente neutras me perdoem se não ficou assim um cut crease 100% cut crease mas vai ficou um semi-cut crease e foi o que eu falei pra vocês o problema do meu olho é que como aqui ele não chega a ser uma pálpebra caída mas ele é meio caidinho então se eu olho assim ó aquei essa sobrancelha aqui tudo certo mas se eu abaixo fica assim ó essa coisa assim meio caída e eu não acho bonito eu já não achava cut crease lá essas coisas então depois de perceber que no meu olho também não fica 100% confirmou as minhas suspeitas então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial se vocês gostaram não deixe de clicar no joinha não deixe de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito pra poder ficar por dentro pra receber em primeira mão os meus vídeos então é isso grande beijo e até o próximo vídeo tchau